Música Boa noite. Estamos começando mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. Nosso assunto de hoje é o humorismo, humor e outros assuntos políticos, etc., porque o nosso convidado desta noite é um polivalente. No centro da roda está sentado Chico Anísio, cearense de Maranguape, 62 anos, humorista, comediante, compositor, pintor, diretor de teatro, comentarista esportivo e escritor. Chico Anísio está lançando seu 14º livro, Jesuíno, o Profeta. Este programa pela TV Cultura será transmitido ao vivo também pela TV Pernambuco, TV Cultura do Pará, TV Maíra de Rondônia, TV Minas Cultural e Educativa, TV Videocabo de Belo Horizonte, TV da Bahia, TV do Ceará, TV do Piauí, TV do Paraná, TV de Porto Alegre, TV do Espírito Santo e TV do Mato Grosso do Sul. Para entrevistar Chico Anísio esta noite aqui no Roda Viva, nós convidamos Alex Sounik, editor da revista Interviu, jornalista Edélcio Mostasso, Tato Coutinho, editor de telejornalismo da TV Cultura de São Paulo, o cartunista Paulo Caruso, Regina Echeverria, repórter da revista Ícaro. Lembramos aos telespectadores que como este programa foi gravado, não haverá perguntas por telefone ao vivo. Boa noite, Chico. Boa noite. Boa noite para todos. Você parece que depois de todas essas atividades aqui, humorista, comediante, compositor, etc, etc, está pensando em se dedicar a uma outra, que é de político, se candidatário, deputado. Isso é verdade? Mesmo, pensei só. Foi verdade durante um espaço de tempo, porque eu calculei que o fato de fazer um personagem não me obrigasse a tirá-lo do ar por quatro meses antes da eleição. porque eu me sinto tão isolado do professor Raimundo, ele é uma coisa tão diferente de mim, que eu pensei que ele pudesse seguir, desde que eu não o fizesse através dele, em uma propaganda política. Mas aí depois eu fui informado que não, que mesmo a voz teria que sair do ar. E se o programa sair do ar por quatro meses, a Globo não o colocaria de novo. Então, tirar do ar o programa, eu não vou desempregar. Quer dizer, não vale a pena trocar o personagem do professor Raimundo por outro personagem? Não, não. Agora, por que você, de repente, resolveu? Eu sempre fui convidado, muito. Desde que voltaram as eleições, eu sempre fui convidado. Já fui convidado até para ser candidato a senador, e a deputada estadual, a vereador, a deputada federal e tal. Eu nunca aceitei. Aí, nesse ano, como eu não estava mais fazendo o Fantástico, nem o Jornal da Globo, nada de cara limpa, eu achei que, pelo fato de fazer apenas o professor Raimundo, que isso seria uma coisa viável. E aí, admiti essa possibilidade. Mas aí, eu digo, por que a política? Quer dizer, por que você, de repente, gostaria de ser um deputado? Por uma razão, porque eu acho que era a maneira de cortar um pouco a grande frustração da minha vida, que era não ter sido advogado. Eu acho que eu seria um bom advogado. E o deputado é um advogado do povo. Eu não iria para lá do mesmo modo que a maioria está. Eu iria para valer. Talvez eu fosse o ridículo da Câmara. Como humorista, fazendo o político a sério. A sério. Então, talvez até eu fosse o ridículo da Câmara. Não me importava isso. Você acredita nisso, Chico? Acha que é possível fazer política séria no Brasil? Hoje, com representatividade, indo para a Câmara, sendo deputado, senador? Acho difícil. Mas não me custava tentar. Você acha que valia a pena? Você tem 36 anos de televisão, eu estava falando agora, uma troca dessa? Não, eu não ia trocar. Eu ia fazer também. Entendeu? E a legislação obrigaria você a uma troca, no caso? Se você tivesse que sair do ar? Não, eu não trocaria. O que eu queria era continuar com a minha escolinha e fazer... Se você tivesse que optar, não escolheria. Eu já optei. Você acha que o fato de ser um humorista te daria mais legitimidade para circular nesse meio, na Câmara? Não, eu acho o seguinte, eu acho que não vou falar uma coisa aqui que vai parecer até um vitupério, mas eu tenho uma grande credibilidade junto ao povo. Eu nunca fiz comercial de nada que não fosse bom, até já deixei de ganhar dinheiro por isso. Eu nunca deixei de ser um advogado do povão. O meu programa, durante 35 anos, esteve semanalmente no ar e era absolutamente crítica social. Eu sempre defendia o pobre, o preto, o nordestino, o retirante, o mendigo, o preso, o esfarrapado. Então, o rico nos meus programas sempre fez papel ridículo. Nunca eu fiz um rico que se desse bem no meu programa, que era uma maneira de dar um sonho que fosse para o povão que vê o programa. Então, eu fiz uma pesquisa. Eu não estava isso assim aleatoriamente. Quando me ocorreu que eu poderia me candidatar, eu encomendei o Ibope a uma pesquisa e a pesquisa foi surpreendente. O próprio Ibope ficou surpreso com aquela pesquisa, que me dava 58% votaria em mim para deputado estadual, 53% para deputado federal, 44% votaria em mim para senador, 30 e tantos por cento para prefeito, 28% para governador, 18% votaria em mim para presidente da república. Isso é saindo por onde? Por que estado? Isso é por São Paulo. Por São Paulo? É. Não, não falava, porque eu tinha... Não, eu digo, mas você já tinha... Não, eu tinha quatro partidos em vista, possíveis três, com certeza. Da sua preferência, qual seria? O PMDB. Você sairia praticamente eleito, não é? Acho que sim. Eu acho que sim. Até senador, tranquilamente, não é? Acho que não para deputado, com certeza. E prefeito, governador, bem possível até. Eu acho que sim. Acho que até que levava mais um, mais dois comigo, não é? Agora, Chico, você... Não sei se você viu um vídeo que está passando aqui no Brasil, um vídeo inglês sobre a Rede Globo. Não, não vi. E daí, nesse vídeo, algumas pessoas, inclusive o Chico Buarque é uma delas, compara Roberto Marinho com o cidadão Ken. Ele é um cara tão poderoso que tem um poder político, além das telecomunicações. Você concorda? Você acha que o Roberto Marinho é um cidadão Ken? Ele pode até ser, mas ele não se fez. Fizeram no... Porque eu, como sou da Globo há 24 anos, eu acompanhei os princípios da Globo, eu venho de longe nela. Eu sou da Globo do tempo em que a Globo não era líder ainda. Então, a Rede Globo, ela se fez uma grande potência, uma grande força, ela é. É, mas isso aí se deve muito mais à falta de concorrência. O Roberto Marinho, eu não acho que ele tenha pensado algum dia em via ser o que ele é hoje. Cidadão Ken, não. Acho que o Cidadão Ken é uma comparação meio pejorativa. Mas, eu acho que também tem uma coisa a favor dele, que talvez seja contra. Nunca houve caso de estação nenhuma manter durante tantos anos a liderança. A Globo é caso ímpar no mundo, só ela consegue isso. Mas ela não... Mas você acha bom, porque ela tem um monopólio. Não, acho péssimo. Não, acho péssimo. Não, acho que falta concorrência. Não, não acho nada bom. Não, não acho. Não, acho que a Globo parte de uma audiência inercial de 25 pontos. Eu acho que nada no ar dá 25 na Globo. Tem uma questão aí, nesse vídeo, principalmente, que é o seguinte. É colocado ali que o império do Roberto Marinho se fez à sombra do seu crescimento sobre a ditadura militar. Quer dizer, um jogo de trocas e favores, quer dizer, não entrar em áreas de conflito. Armando Falcão mesmo, parece que aparece nesse vídeo, dizendo que ele adora o Roberto Marinho, não sabe por que falam tão mal dele, porque ele sempre, enquanto Armando Falcão era o censor, o Roberto Marinho sempre foi muito bonzinho com ele. E eu tenho uma pergunta que é um pouco dirigida para isso na tua carreira, quer dizer, depois de 36 anos de profissão, você pegou desde... Eu me lembro de assistir o seu programa quando eu tinha 11 anos de idade, em 61, por aí, e já era um sucesso, já era uma coisa assim que pegava toda a classe média, principalmente. Então você pegou, ao longo desses 36 anos, pegou a renúncia do gênio, pegou o golpe de 64, pegou 68, pegou 73, que foi o pior período da ditadura. Peguei o Estado do Nome, peguei Getúlio Vargas. Getúlio Vargas também. Peguei, peguei Dutra. Como é que é fazer o humor na ditadura? O que você teve que mudar no teu... Foi a pior época, na minha ditadura foi a pior época, porque qualquer censura é ruim, né? Quer dizer, foi ruim no rádio, no tempo que tinha o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, já era ruim no rádio. Cortaram coisas absurdas, né? Cortaram... Me lembro que um dia eu escrevi Aurei Verde, pendão da minha terra, que é a brisa do Brasil, beijo e balança, o censor cortou beijo e balança. Quer dizer, eu acho... Tive que ir lá para ficar... Achou que você estava esculhambando. Não era meu, não tinha culpa. Sabe, cortaram coisas. Você vai para a Europa, vê se consegue uns afrescos de Rafael. Aí cortaram afrescos, o cara pôs uma puxadinha e falou assim, Diga, rapazes de maus hábitos. Uma coisa tão absurda, as pessoas que censuravam, eram tão... É ignorância. Porque eu acho que mais medo da censura tem o próprio censor. O próprio censor. O censor corta muito, muitas coisas que não seriam cortadas, se as pessoas que cortassem tivessem uma autoridade maior do que a dele. Ele tem medo de ser chamado a atenção pelo seu chefe. Então, nessa época da ditadura, foi quando eu nasceu o Chico Cid. Então, eu tentei botar uma moeda especial, que seria o Romão. Um Romão varia dois Cíceros, um Cícero varia quatro Florianos e tal. E fui proibido. Houve o problema dos prefeitos, que fizeram a queixa, porque o Canavira, que era ladrão e tal, e eles se defenderam que não havia prefeitos ladrões no Brasil. E eu falei que Chico Cid não era Brasil. No Brasil, de fato, não há prefeitos ladrões. Mas, falando do Brasil, todos os prefeitos roubam. E eu tive que me defender do modo que foi possível. No meu teatro, por exemplo, o show, eu ia à Brasília e eu lia, era a coisa mais desagradável do mundo, porque eu lia o texto do teatro todo para oito censores. Oito censores? Oito, com o pior humor possível. A primeira absoluta do seu filme. E eu lia tudo aquilo para que eles soubessem como aquilo seria dito, porque uma coisa é um texto para ser lido e outra é para ser visto e ouvido. Eles davam risada, ao menos? Não. Não riu? Não achavam graça nenhuma? Nada, nada, nada. Nem se segurava? Se você olhava, um estava ali se segurando. Não seria censor, né? Você está falando da dificuldade de trabalhar com a censura oficial. Dentro da Globo... Tem uma censura pior do que essa. E a censura interna é... A censura interna na Globo é forte? Continua forte. É forte e continua. E o desagradável, sabe, Paulo, o seguinte, é que essa censura interna da Globo é exercida pela pessoa que quebrava os galhos da censura no tempo da censura militar, que é o Borjalo. O Borjalo é que é o censor da Globo atualmente. Ele se deu um outro nome, avaliador artístico. Mas, para mim, o cara que corta uma coisa que eu escrevi é censor, ele não é avaliador artístico, não é avaliador artístico. Na escolinha passa por ele, pelo Borjalo. Passa, passa. Ele corta muito. E essa censura, ela é política ou ela é moral? Como é que ela... Política, moral. Ela é moral no caso de terem tirado um homossexual do ar, aquela... Não, homossexual, foi eu que tirei. Foi você? Foi. Seu peru. Você acha que... Já voltou. Eu sei, já voltou. Existe alguma... Você concorda comigo que esse tema é um pouco ridicularizado, assim? Homossexual. Você acha que é um pouco depreciativo com a figura do... Não, não, não. Especialmente, não. Por que você tirou do ar? Porque estava muito forte. Porque eu não vejo o programa, tá? Eu não vejo. Eu até evito ver. Porque a gente grava o programa, sai, as pessoas gostam. E vendo, eu vou achar tanto defeito, vou botar tanto... Tanta coisinha, vou querer mudar tanta coisa, eu prefiro não ver. Mas um dia eu estava em Tapetininga, eu tinha um show à noite, estava no hotel de tarde, ligar e passou. E aí eu ouvi, eu falei, está forte para esse horário, está muito forte. Mas ele era muito engraçado. Não era, mas era muito forte. Porque ele deixou... Você diz forte para quem? Forte contra os homossexuais? Não, não. Forte no modo de proceder. Porque uma coisa é frescura e a outra é viadagem. Ele trocou a frescura, que é uma coisa, pela viadagem, que é brabo. Então, eu tirei. Tirei por um tempo para aquilo, mesmo para ele se descer um pouco a chama. Agora, com a sua pergunta, a gente faz graça como homossexual, como faz graça com nordestino, como faz com... Mas há uma diferença muito grande, por exemplo, do painho que você fazia para o... Como é o nome dele? Peru. Seu Peru. Seu Peru. Você não acha? Fazia o painho, fazia o Haroldo, fazia vários homossexuais. Os homossexuais adoravam, gostavam muito. Foi aquele, o policial. O morro em cima do preconceito. Aquele policial, aquele... O homossexual. Claro. Mas isso aí é o seguinte, aí é o modo de cada um fazer, né? Eu sei fazer de um jeito, ele sabe fazer de outro. Então, eu não posso passar o meu modo de fazer para ele. Ele faz o dele. Agora, essa censura que você mencionou na Globo, como é que você enfrenta essa censura? Ou seja, você discute com o Borjalo? Não, eu não discuto. Obedientemente. Você faz o script, ou fazem o script e ele volta já cortado e boa noite, assim mesmo? Não, no caso do Borjalo, o fato do Borjalo ser um criador, quer dizer, um desenhista de 30 anos... É melancólico, acho terrível. De 30, 40 anos de profissão. É uma pena aqui. E que sempre esteve do lado de quem está querendo fazer, erigir. E não do lado de quem está querendo cortar. Isso não coloca vocês numa relação diferente? Não, o filho tem um pena dele, tem um pena dele. Eu acho que isso aí é uma coisa desagradável, que ele não deve ter o menor prazer em fazer. Foi a coisa que lhe foi dada pra fazer. O Borjalo foi uma pessoa que sofreu muito na Globo, porque o Borjalo bebia muito e tal, e se internou numa clínica pra parar de beber. E no dia em que parou de beber, ele foi demitido da função que exercia. Quer dizer, isso deve ter dado pra ele uma ducha fria. O vontade de tomar umas. É. Era o caso de tomar umas. Mas ele não parou, ele não bebe mais. Mas o Borjalo foi muito rebaixado na Globo. Ele foi... Eu acho que a Globo tinha que pagar o Borjalo pelo tanto de bem que ele fez a Globo, pelo tanto que ele ajudou, e deixar o Borjalo em casa pra ele poder criar, pra ele desenhar de novo, pra ele fazer os trabalhos de criação que ele faz, onde é tão bom. Como o Censô, eu acho ele muito... Mas enquanto artistas, vocês não têm o diálogo? Vocês não têm... Não, não encontro com ele, muito raramente. Pois é, como é que funciona? Ou seja, faz o texto, vai pra ele, ele corta antes ou grava e corta depois? Não, não. Corta antes. No dia da gravação, chega... O script depurado. Chegam os cortes, né? Na página 8, onde tá aquilo, tá cortado. Na página 12, tá cortado aquilo e tal. Então, ele faz cortes, de acordo com o ponto de vista dele, dele Borjalo. Doutor Roberto Marinho interfere? Nada, doutor Marinho, acho que nem vê. Nem vê? Acho que nem vê. Doutor Roberto tem mais o que fazer do que ficar às 5h30 da tarde e ver na escolinha, né? Agora, você falou um pouco... Você é uma entrevista da tua, outro dia, há alguns meses e tal, em que você dizia assim, inclusive foi na época que você pensou na candidatura, mas você dizia assim, é, parece que o Boni não conta comigo pra 94, então eu vou pra política. O que quer dizer isso? Quer dizer, o Boni não conta comigo pra 94? Não, isso foi... Depois ele já deu uma entrevista onde ele falou que eu sou eterno, então... Mas teve na época... Mas vocês se comunicam por entrevistas? Não, ele se inspirou em Vinícius de Moraes e disse eterno e continuou. E ele, enquanto doi, seja imortal, por isso que chama. Não, é o seguinte, o... Já tivemos um papo, já foi esclarecido, mas havia essa impressão de que ele não contava comigo. Mas isso aí também não teria importância, eu iria pro SBT, eu faria um programa... Quer dizer, você diria que em termos de ibope, por exemplo, você está tranquilo. O seu ibope é sempre um nível bastante... Olha, o ibope é o seguinte, é o maior... Isso é uma coisa incrível, né? A Escolinha é um programa de humor de maior audiência no mundo ocidental, né? No mundo ocidental. Isso a gente não inclui a China, porque tem muita gente, a Índia, não sei o que e tal, mas no mundo ocidental é a Escolinha, porque ela tem... Ela tem uma média de 40 pontos no universo de 30 milhões de televisores, que são 12 milhões de televisores, mas com 3 pessoas por televisor, dá 36 milhões de espectadores. O segundo lugar é o Bill Cosby, que tem 15 pontos no universo de 90 milhões de televisores, mas lá é 1.6, ele tem 32 milhões de espectadores, mas ele vai uma vez por semana vocês. Então, a Escolinha é o programa mais visto no mundo ocidental em que pese o tanto que fala mal dela por aí e tal. É o mais visto, mas pelo que você falou, não por você, que você veria muito defeito. Você estava falando do seu peru também, que você viu... Mas eu não sou pago para ver, eu sou pago para fazer. Para ver é mais caro. Mas é para saber, assim, você... Frequente que você estava vendo, e talvez vendo você veria defeitos nos outros personagens, você veria em você mesmo, como é que funciona a autocrítica do humorista? Porque às vezes é muito frequente o humorista deixar de ser engraçado e ficar chato e vice-versa. Sei. Como é que funciona a autocrítica? Você sabe quando você está ficando chato, quando você está ficando mais engraçado, mas... Meu caso é um caso diferente do normal, porque eu, pela primeira vez, eu sou um só, né? Durante 35 anos eu fui 188 pessoas diferentes. Então, ali ficava de esquisito eu dizer, 126 são bons, 17 são regulares, 49 são mais ou menos, 16 são perto. Eu não tinha como julgar isso. Isso era uma coisa que eu fazia no fim do ano, uma pesquisa, e o público me dava. O resultado, o mais gostado foi o Azambuja, o segundo Painho, o terceiro Arouro, o quarto Popó. Sempre, não tinha outro jeito, né? Porque as pessoas diziam para mim, poxa, sempre os mesmos, Popó, Painho, Patalhão, Azambuja, Velzoso, Arouro, a gente se dava 11. Sempre os mesmos. Eu não posso fazer. É os mesmos. Agora eu citou 11. Sabe, houve dias de eu fazer 26 personagens num programa. Não vou fazer mais isso. Isso já acabou. Essa fase é uma fase vencida da minha vida. Eu não vou mais fazer nenhum personagem. Se eu fizer um só por programa e tal. Porque, em primeiro lugar, não tenho nada a provar. Não estou competindo com ninguém. Não quero provar que sou bom, que sei fazer. Ou você já sabe o que eu sei fazer, ou não saberá nunca. Não há como te convencer de que eu sou um bom compositor de tipos. Isso aí é uma coisa que foi uma decisão que eu tomei no começo da minha vida, quando eu vi que eu não podia ter a categoria do Walter Dávila, a graça do Oscarito e tal. Eu falei, eu tenho que escolher um caminho para mim, senão eu me perco. Então, eu vou ser aquele que faz vários. E eu me determinei isso. Eu vou ser aquele que faz vários. O programa que eu criei, que é o Chico Anísio Show, foi criado por mim pelo Manga, principalmente pelo Manga até. Esse programa eu fazia todos os personagens. Era a primeira vez no mundo que havia um programa desse. E a primeira vez que se usou videotape, né? Na televisão brasileira. Primeira vez que se usou. E cortado com gilete no escuro e tal. Então, isso aí é um trabalho que as pessoas podem até não gostar, mas, no mínimo, elas têm que respeitar, porque... Pô, Chico... Mas, desculpa, o Tato perguntava sobre a sua crítica ou autocrítica ao personagem que você faz, no caso do professor Raimundo. Você não se preocupa nem com avaliação desse tipo? Não, o professor Raimundo, sim. Professor Raimundo, é uma pessoa, sabe, Tato? O professor Raimundo é independente de mim. Eu faço há 41 anos o professor Raimundo. Ele é uma pessoa separada de mim. E eu acho ele muito bom. Eu gosto muito dele. Porque eu sou escada de todo mundo ali. Eu faço a preparação para que eles façam a graça, sabe? E o professor Raimundo lançou, o Ari Leite lançou, o Castrinho lançou, o Mussum. O Mussum foi lançado pela Escolinha do professor Raimundo, o Coronel Lodugiero, gente abessa que está por aí. Foi lançado, gente que já morreu até, né? O Geraldo Alves. Agora, Chico, esse sucesso todo da Escolinha, esse bop imenso, fabuloso e tudo. Mas parece que para o ano que vem a Globo está querendo fazer alguns cortes. É verdade isso? Quer dizer, você vai ter que diminuir o número de atores. Mas você consegue manter esse elenco enorme? É o seguinte, isso é um mistério, isso é um grilo da minha vida. A produção é sua? Não, é da Globo. É da Globo? É. Cara, é o seguinte, eu só agradeço muito ao doutor Roberto Marinho, em primeira instância, e ao Boni, principalmente, no fim, porque os dois sabem que eu poderia fazer aquele programa com 16 alunos, e me permitem colocar 48. Mas é o jeito que eu encontro de arrumar emprego para mais 32, porque não há onde trabalhar, né? Um comediante que sai da Escolinha hoje, ele só resta para ele, a praça é nossa, e não tem mais onde trabalhar. Você está quase sozinho, né? Nada, a praça é pequena. O que aconteceu com o episódio do Nelson da Capitinga? Foi você que não gostou do personagem? De modo, não, não, as portas lá estão abertas para ele, quando ele quiser voltar, ele volta o dia que ele quiser, aquilo ali é a casa dele. Ele, um dia, um dia ele telefonou dizendo que não ia mais. Aí eu, ele morava em Juiz de Fora, tinha esse problema, né, e a mulher dele não concordava em morar no Rio, e ele gravava segunda, terça e quarta, nós gravávamos três vezes por semana, ele vinha de Juiz de Fora segunda, gravava, voltava para Juiz de Fora, vinha terça, gravava, voltava, e vinha quarta, voltava para Juiz de Fora. E na quinta-feira ele saia para fazer shows, fazia shows quinta, sexta, sábado, domingo, fazia shows. Ele tinha uma marcação cerrada. Ele não viu os filhos, então, sabe, havia esse problema. Então, eu liguei para ele, mas eu liguei para ele num dia, num dia infeliz, o dia em que a sogra dele tinha morrido, e a sogra era a segunda mãe dele, ele não tinha mãe, e tinha a sogra como sendo a mãe. E falei para ele, ó, Pedro, você fica só os sábados, mas não sai, que aqui é a vitrine onde você se mostra para o país, né, e não acho bom você sair, fica só os sábados, você grava na segunda-feira, e terça e quarta você fica em casa e tal. Aí eu falei, não, não, talvez, me liga depois, minha sogra morreu. Aí, quando ele falou da sogra, eu vi que eu liguei no dia errado. Falei, então, faz o seguinte, no dia que você resolver, você tem meu telefone, você me liga, que aqui está aberto para você, olha o que você quiser. Ele queria fazer um programa sozinho, né, primeiro ele queria fazer um filme, num esquema do Mazaropi, o que era impossível, porque ele é o personagem, o Pedro da Nelsta Capitinga é agressivo, e o personagem do Mazaropi era manso, era o oposto do Mazaropi, não tinha como seguir aquele caminho. Mas ele ficou muito encantado com a ideia do cinema, e o empresário dele fez ver a ele, que se ele sair, você acabava a escolinha, sai que você acaba com isso aí, é só você e tal. Mas resolveu sair, ainda liguei de novo, para ele, para ele voltar e tal. Mas está lá. Acabou o empresário, de repente. Hein? Acabou o empresário, de repente. Eu não sei, nem. Eu queria registrar, antes da próxima pergunta, a chegada de mais um convidado, o jornalista Ivan Ângelo, editor de artes do Jornal da Tarde, do Estado de São Paulo. Então, por favor. O Paulo, por favor. Música é alegria. O que é isso? Isso é o seguinte, um dia, me servo o hino ao músico. Hino ao músico. Chocolate. Chocolate e eu, né? Nós fizemos isso aí no terraço da Rádio Nacional, o Chocolate. Chegou e disse, bota uma letra aqui numa música que eu fiz, e vamos fazer isso para o hino do músico. Então vamos embora. Aí o Chocolate não tocava nenhum instrumento, ele tocava póió, ele dizia pó póió, 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 póió. E fizemos lá a letra, e eu doei os direitos autorais para a ordem dos músicos, eu não recebo nada. Por isso eu recebi uma carteira, eu sou músico honorário, e isso aí é meu prefixo, né? Desde que eu fiz, foi por volta de 51, que essa música foi feita, e essa música chegou a ser prefixo de 400 programas, de 408 programas de rádio pelo Brasil. Agora, ela tem, quer dizer, independente de ser a tua marca registrada, ela ficou meio caracterizada como uma coisa classista, corporativa, que é o hino aos músicos. Hino aos músicos. E o compositor em geral, quer dizer, imagino que o Chocolate estivesse pensando, né? Em dinheiro? Não, ou dinheiro, ou então atingir o maior número de pessoas possível, que acabou... Acabou acontecendo. Acontecendo. De uma certa forma, sim. E você tem outras parcerias com o Chocolate? Não, só essa. Só essa. Engraçado. Meu irmão tem, que aliás é uma música linda dele, Zé de Saudade, Torrente, de Paixão. Seu irmão, Zé Lito? É do meu irmão, do Elano. Elano. Do Elano. Eu estava falando de 50. Por favor, Elano. Em 1950 você já era humorista? É, eu era desde... E porque em 50 você fez um teste para locutor na Rádio Guanabara? Não, eu fiz em 48. 48. 48. Aí não era humorista ainda, Zé? Não, aí eu era locutor, radioator e quatro dias depois eu era redator também. E consta que o Silvio Santos também... O Silvio Santos ganhou, é. Ganhou, né? Ele já era camelô há anos, ele tinha uma prática enorme. E o Silvio hoje é um locutor deslumbrante. Você imagine o Silvio aos 18 anos, toda a potência da voz. Quer dizer que ele continuou ganhando de você, quer dizer, ele... Não, nunca perdeu de mim. Ele ficou muito mais rico. Ele ficou muito mais rico do que você. Não, ele nunca perdeu de mim. Eu gosto demais do Silvio. Eu sou o maior admirador dele. O Silvio é um... O cara brilhante, é o cara brilhante. O que mais concorre com a Globo é o Silvio. O que mais tenta é o Silvio. Eu sou um admirador do Silvio e do SBT também. O Chico, a gente discutia há pouco a questão do Nércio da Capitinga e você falou que ele, de repente, de certa forma, é uma mosca azul. Queria ter um programa só para ele e tal. Isso é comum acontecer com os personagens ou os humoristas que se sobressaem na escolinha, por exemplo? De repente, ele acha que agora sou eu? Não, não é comum, não. Às vezes, até, nós indicamos, sabe? Nós abrimos mão de alguns para novelas e alguns saem. Foi a Marina da Glória, a Tássia Camargo. Nós abrimos mão, ela foi para a novela, não voltou ainda, porque ela está grávida e está esperando o neném. Mas ela, quando tiver o filho, ela volta para a escolinha até pintar outra novela e tal. A escolinha, para muitos, é até um momento de espera. A Rosane Goffman está lá, ela é principalmente uma atriz de novela. Quando a novela quiser, vai buscá-la e ela irá. Esses dias, esqueci o nome dele, agora fez um especial. O Rogério Cardoso. O Rogério Cardoso. Muito bem, né? No Mambem, é um bom ator. Agora, Chico, você está falando naquela hora, né? Sobre as limitações que a direção da Globo está querendo fazer para o ano que vem. É verdade que você vai ter que retirar alguns atores? Ah, sim. É o seguinte, então, eles deixaram sempre que eu... Porque o problema é a verba, né? Eu tenho uma verba. Tem quantos ali mesmo? Ao todo? Alunos têm 45, mas vou entrar mais três. Serão 48. 48. Então, ficou combinado, então, o seguinte, quando é terminado, que no ano que vem, para quem entra em 10, 10 tem que sair. E até entendo mesmo, porque não cabe na sala, né? Nós já estamos usando menos. Só entram na aula os que vão falar. Antigamente, entravam mesmo os que não iam falar. Porque, como a liberdade é absoluta, o cara não está escalado, mas se ocorrer a ele uma boa piada, ele levanta, ele pá e fala, e aquela piada vai para o ar. E se ele for infeliz e a piada não sair boa, a gente corta a edição, ele não vai ficar um vexame no ar. Falou que está entrando mais três, você pode adiantar quem sabe? Quer dizer, mas desculpe, agora vocês... O Fafi Siqueira, o Júlio Levy, o Fafi Siqueira, o Júlio Levy... São personagens novos, novos. O Fafi Siqueira é uma atriz, né? Vai fazer a Dona Babá, o Júlio Levy, são três personagens novos, três atores. Agora, você falou, para cada 10 que entram, 10 tem que sair, mas a partir desse... Não, a partir do ano que vem. Desse piso, não, eu digo desse piso de 48. Eu acho que vou conseguir manter o piso de 48. A partir desse 48, o que aparecer de novo, para entrar tem que sair, é isso? É, eu vou tentar levar para 50, depois vou botar mais dois. Antes do fim do ano. Antes do fim do ano. E aí, saem 10, entram 10 e tal. Mas eu tenho um plano com o Boni, que eu não sei se você vai vingar, que é de supervisionar quatro programas de humor para as sextas-feiras, né? Então, a Terça Nobre tem quatro programas distintos. Na sexta-feira também, porque ano que vem não tendo o horário político, parece que isso vai acabar. Em caso de acabar, o Globo Repórter passa para a quinta e ele me dá a sexta e eu faço quatro programas na sexta e talvez até participe de um deles. Também, independente do seu. Independente do meu. Eu vou criar os programas junto com a equipe e tal, e encarreirar, e cada um terá o seu diretor e terá o seu elenco. Esse aí é o principal. Então, um programa é o Hospital Doutor Tantan, que só tem loucos, todo mundo é louco e tal. Nesse é que eu devo entrar. E aí vão entrar, pelo menos uns 40 comediantes vão entrar aí. Tem o VaptVupt, que é um programa de jovens comediantes só, jovens comediantes, né? Gris Janucas, Fafi Siqueira, o Júlio Levi, que eu falei, o Eduardo Galvão, R. Johnson e tal. Então, vai dar para botar uns 30, talvez. As Noviças Rebeldes, que é em cima daquela peça americana, que vai ser dirigida também pelo Wolf Maia e a cada mês é uma aventura no convento com aquelas noviças que será escrito pelo Flávio Marinho. E o quarto programa é Lua Cheia, que irá em toda sexta-feira, Noite de Lua Cheia. E é uma família de monstros que, na Noite de Lua Cheia, eles se transformam em monstros, mas monstros engraçados e tal. A ideia do Luiz Carlos Góes. Então, esses quatro programas vão dar uma abertura no leque do humor e uma chance maior. Agora você falou... Há um tempo atrás você se envolveu numa polêmica com o pessoal do TV Pirata, né? Não foi polêmica. Foi o quê? Foi um conselho. Um conselho? É. De quem para quem? De mim para eles, porque eles estavam chegando. Não foi nem para os atores, todos os atores são meus amigos e tal. Foi uma coisa muito levada para o lado contrário pela imprensa. A imprensa teve grande culpa nisso. Eu sou um homem de televisão, né? Então, e eles eram homens de imprensa, eles faziam jornal. Então, quando o programa foi lido, ele foi lido para o Daniel Filho, para o Carlos Mangue e para mim. Nós três ouvimos o programa. E foi um desastroso, na opinião do Manga e na opinião do Daniel também. Porque você acha que eles fazem humor para gueto, assim? Não. Eu acho que eu estava sem graça mesmo. Sem graça? Estava ruim. Estava ruim e tal. Então, eu falei, olha, eu acho que a única pessoa a favor do programa fui eu. Eu falei, não, eu acho que tem remédio. Eu acho que tem remédio. Eu acho que está mal levado, porque eles não têm a prática do humor na televisão. Então, o humor tem que ter desfecho, ser parte do desfecho para escrever o resto. Se você não... É feito um cartão. Se ele não souber onde está a graça do cartão, não adianta ele começar a desenhar. Ele tem que saber o final da coisa. Muito bem. Só um instantinho, porque isso é importante, porque elucida uma coisa muito séria aqui. Então, eu peguei 385 skets, quase 400. Eu estava de pé, tornozelo quebrado, levei para a minha casa, estava em Petrópolis. O Paulo Biratã era diretor do núcleo da TV Pirata. E eu dividi aquilo tudo com um trabalho enorme, sem ganhar um centavo. Eu só queria ajudar. Só queria ajudar. Em skets que poderiam dar personagens fixos, skets que poderiam ser feitos apenas uma vez por mês, skets que só poderiam ser feitos eventualmente, e skets que não poderiam ser feitos, porque não eram realizáveis na televisão. Juntei aquilo tudo. O melhor material que estava lá era do pessoal da caceta, era o melhor material, e estava desprezado. Não estava sendo usado o material do pessoal da caceta. Aí eu juntei tudo aquilo, montei um primeiro programa como exemplo. Fiz um trabalho muito bonito, sabe? Um clipzinho direitinho. Então, me lembrei que peguei uma tirinha do Luiz Fernando Veríssimo, e botei junto, de brincadeira, que era assim, primeiro quadradinho, o cara dizia assim, o velho sol. Aí no segundo quadradinho, o outro dizia, a velha rua. E no outro quadradinho, o outro dizia, é, tem hora que tem que chamar profissional. Essa era a tirinha do Luiz Fernando. Botei junto, mandei para o Daniel. Trabalho que me deu, foram 45 dias para arrumar aquilo tudo. Aí o Cláudio Paiva disse que comigo não trabalhava. Mas tá bom, então eu saio, não tenho porquê. Ok, estou fora. Aí eu saí. Eu saí e falei o seguinte, aí me entrevistaram porque eu saí. Falei, não, saí porque o Cláudio Paiva pediu para eu sair. E o programa é dele, não tem nada a ver com isso. Agora, é preciso que ele faça esse programa, ser entendido no país todo. Porque na hora em que ele... Uma coisa é fazer o Teatro Ipanema. O pessoal vai ao teatro para ver. E outra coisa é na Rede Globo, que ao mesmo tempo é vista em Altamira, em Arroio do Tigre, em Maranguapa, em Fortaleza, em Brasília, em São Paulo, em Itapetiniga, em Daiatu e tal. Então, aí eu falei uma frase que foi a gozação... Se a minha cozinheira não entender, está errado. Está certo. E criaram muitos problemas. Eles começaram a fazer gozações comigo, como o pessoal da caceta faz até hoje. Sei que nunca eu tinha falado mal da caceta. Eu só falei bem da caceta até hoje. Nunca falei mal deles. Eles falam muito mal de mim. O que também não me dá nenhum problema, não me faz a menor moça. Não lhe tira o sono. Minha pergunta tem a ver com isso. Na escolinha tem havido uma quantidade muito grande de velhos humoristas, inclusive com velhos tipos criados. São poucos os novos tipos que aparecem. Por outro lado também, a quantidade dos novos comediantes que têm surgido é bastante pequena. Esses programas que você se referiu, por exemplo, são programas com poucos integrantes ou poucos personagens. A que você atribui esse tipo de situação criada? Quer dizer, por que a sua preferência pelos tipos mais conhecidos e mais tradicionais? E eu queria aproveitar e perguntar uma outra coisa. Qual é o segredo de fazer humor? Bom, eu não tenho preferência pelos antigos profissionais em detrimento dos novos. Não, eu sou quem mais lança novos. Os dois maiores sucessos dos últimos anos foram lançados por mim, o Nesta Capitinga e o João Ganabrava. Então, eu não estou nesse time aí. Eu sou quem mais lança, quem mais procura, quem mais dá chance. É a mim que eles procuram. Eu estou lançando lá no Rio a Grace Janucas, que era conhecida aqui em São Paulo. E lancei a Cláudia Gimenez, a oportunidade maior dela. Estela Freitas saiu porque ela quis. E se mais atores jovens não há, é porque virei mestre, uma dupla de Goiânia, de comediantes de Goiânia. Também botei no programa, não deu certo, mas não foi culpa minha. Os antigos comediantes, eu ponho porque eles são, eles sabem como dizer, eles são mestres. Eles não têm mais a capacidade de decorar um esquete de três páginas. Mas três frases eles decoram. E ninguém diz melhor do que eles. Os novos agradecem a mim o fato de estar aprendendo com eles. Sabe o que foi? Já ouvi de que pouco. É uma glória trabalhar com o Brandão Filho e Walter D'Avila. O que a gente aprende só de ver eles falarem é maravilha. O Chico, por que hoje tem menos humorísticos do que o Chico antes? Um minutinho, Alex. Faltou a segunda pergunta do Edelso? Bom, então, isso aí é os que... Ou mais explicitamente, qual é o segredo de fazer humor na televisão? O mais difícil? Qual é o segredo de fazer humor na televisão? Você ser milagroso, porque não tem mais aonde. Você ser milagroso. Mas é um grande milagre que a gente consegue, porque o programa do Jô acabou. O programa do Jô dava emprego a muita gente. Acabou o programa do Agildo, que dava emprego a muita gente. Os Trapalhões diminuiu o elenco demais o programa. Ficou muito reduzido. A TV Pirata parou, apesar de dar emprego para sete ou dez só, mas dava. Então, parou o meu outro programa, o Estados Anísio de Chico City, onde eu empregava 65 pessoas e tal. Então, fazer humor na televisão hoje é uma grande glória, porque significa que somos os remanescentes. O Chico, a briga com o Jô e o fato dele não... Não briguei com o Jô. Não. A polêmica com o Jô e o fato de a imprensa, pelo menos, dizer que ele não fala mais com você. Isso é mais uma das vilanias da imprensa? Foi mais um mal entendido? Porque estava em função um pouco dessa história do mercado para jovens atores? Isso aqui é o seguinte, o papai manda dinheiro. Porque eu falei uma coisa e a imprensa publicou outra, foi até o Estadão quem publicou. Eu falei o seguinte, o Jô não podia parar o programa dele, o programa de humor, porque muita gente que ele levou da Globo para lá depende dele e tal. E o Jô podia gravar numa segunda-feira 16 esquete, na outra segunda-feira 16 e pegava esses 32 e espalhava pelo mês, daí o programa ficava no ar. Isso é a preguiça do Jô. Aí a manchete era cheia para o Anísio, chama Jô de preguiçoso. Não foi isso, eu não falei que o Jô era preguiçoso. Não posso chamar de preguiçoso, é um cara que trabalha o tanto que ele trabalha. E você não chegou a falar com ele depois desse mal entendido? Não, eu tentei até, mas eu ouvi um... ele não gostou muito de eu falar, então não me faz a menor falta, posso viver sem o Jô tranquilamente, o resto da minha vida, como ele pode viver sem mim. Sabe, eu acho só chato ele ter parado. Cada um no seu programa e no seu canal. Nós vamos fazer um rápido intervalo, o Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje Chico Anísio. Até já. Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando Chico Anísio, que aliás está com um show aqui em São Paulo, no Teatro Procopio Ferreira, até julho. Além de ter lançado o livro Jesuíno, o Profeta. Lembramos aos telespectadores que como esse programa foi gravado, não há perguntas por telefone ao vivo. Chico, no primeiro bloco nós falávamos um pouco da questão da censura, censura moral, censura política, etc. Eu gostaria que você me contasse uma coisa. Você, durante alguns anos na televisão, foi considerado um humorista de um humor, de certa forma, refinado, ou seja, um humor um pouco mais intelectualizado em relação aos programas tradicionais da época, tipo Praça da Alegria, etc. Hoje, o humor em geral, inclusive o seu, está mais, como você falou há pouco, tinha muita sacanagem, então tem que cortar. Ou seja, hoje ele é um humor mais malicioso, mas mais malicioso até meio para baixaria, vamos dizer assim. Ele é muito nesse tipo, que aparentemente não era uma característica sua, além de, claro, que você era beneficiado pelo fato de interpretar vários personagens, etc. Essa mudança é uma coisa, é uma imposição comercial? Ou seja, uma coisa que é o que vende em programa de humor? Ou seja, tem que ter sempre uma coisa, pegou ou não pegou, deu ou não deu, aquelas coisas? As coisas mudam, né? Tudo muda, muda o tamanho do sketch, muda o tipo do sketch, muda o ritmo do sketch, muda o tema do sketch. Você tem que se adaptar ao mundo em que você vive, né? Eu não tenho o menor prazer em palavrão, em dizer palavrão. Eu acho que eu posso viver a minha vida inteira sem dizer um palavrão. Mas no teatro o palavrão é uma arma, uma arma que... Mas, por exemplo, na televisão, por exemplo, quando você vira para o... Eu chego lá. Você vira para o... Eu esqueço o nome dele agora de novo, me falo, eu gosto muito do personagem dele. Aquele que nunca sabe, pergunta, mas como? Mataram? Rolando Lero. Isso, o Rolando Lero. E você disse, seu corno. Corno no Nordeste, o pai fala para o filho. Eu sei disso, mas enfim, é uma coisa que... Mas a impressão que dá é que tem alguma coisa interna entre vocês ali. Além de tudo, tem alguma coisa interna. Que vocês dão risada e a gente não sabe o que está acontecendo. Mas a gente faz a propósito, para dar a impressão de que há mesmo, de que... Porque... É, porque tudo é feito para que a impressão que passe seja de que o programa é feito ao vivo. E, de fato, ele é ao vivo. Porque ele é gravado sem ensaio e nada se repete. Como foi... Só não é ao vivo que é cortado. É. Não é ao vivo. Quer dizer, ele... Como saiu, vai. Aí o programa tem que ter 42 minutos. A gente, às vezes, grava uns com 64. Então tem que tirar... 22 minutos, 22 minutos da gravação. Esses 22 minutos dão uma escolinha da tarde. Mas no horário da noite, a gente dá uma liberdade maior desse tipo de piada. Porque esse tipo de piada passou a ser o tipo de piada da época. Nós estamos vivendo numa época de moral menor, né? Não fui eu quem mudou a moral do mundo. Eu sou um dos habitantes do mundo. Apenas isso. Quer dizer, não é, por exemplo, uma questão, vamos dizer, comercial... Não. Em relação, por exemplo, ao programa do SBT, que sempre foi mais ou menos desse tipo? Não. Como a Globo hoje, por exemplo, no telejornalismo, procura fazer um telejornalismo mais parecido com o aqui e agora, ainda que pelos padrões da Globo, do que o que ele fazia antes. Ou seja, para enfrentar uma concorrência, programas que dão índice razoável, que podem concorrer. Não sei, não sei. Não posso jogar. Não me baseio em nada. Mesmo porque os personagens... Não sou eu quem faz as piadas, né? As piadas são feitas pelos outros. Então, e também não sou eu quem escreve as piadas. O máximo que eu posso ser acusado é de permitir que aquelas piadas sejam divulgadas. Mas eu não acho nada de terrível no que vai no programa da tarde, o da tarde, o das cinco e meia. Não. Acho que é... É em alta. Você prefere fazer o quê? Prefere fazer esse tipo de humor ou você prefere fazer humor político, como você fazia? Política eu nunca fiz, afim, por ser social, né? Política não. É, digo, aquela velhinha de Taubaté que liga para o presidente, conversa com o presidente. A velhinha de Taubaté, não. Aquela velhinha era de Passolomé. Passolomé. Eu queria falar também dentro desse... Que o povo se exploda, aquele clima aí. Como? O deputado quer dizer que eu quero que o povo se exploda. Sim, sim, sim. O justo veríssimo. O justo veríssimo. O social não é política. O justo veríssimo não é política? O justo veríssimo não é política? Não, não foi. Não foi, não, não, não. O Humberto Luciano ficou parecido com ele depois. Justo veríssimo. Agora, Chico... É, queria falar disso aí. Por que que você foi um criador de personagens sempre, né? Hoje você vive às custas do professor Raimundo. Então, não há, da sua parte, uma falta, uma vontade de fazer personagens de novo? Não, não, não. O público não pede? Pede. Mas agora é tarde, eles reclamaram muito que eu fazia isso mesmo, mas agora não quero mais, não. Pois é, porque agora você está resultando jesuíno no livro. É. Você usa o professor Raimundo, jesuíno e... É. Pois é, porque você disse, eu não preciso provar nada a ninguém e não preciso mais competir. Passa a impressão, de certa forma, que você se acomodou e não está mais com o saco de ter trabalho, de interpretar vários personagens. Eu acho que... Porque você, desculpa, você era uma cor brilhante interpretando os personagens, ou seja... Muito obrigado. Uma contribuição muito grande criando os seus personagens. De repente... Muito obrigado. Desapareceu. Desapareceu, desapareceu, porque é muito difícil, isso é efeito de dor de rim. É muito difícil de explicar, né? Só se você um dia fizer 188... Só se um dia eu tiver dor de rim? Não. Só se você um dia fizer 188 tipos de entrevistas diferentes e um cara te disser, pô, mas sempre as mesmas. Aí você vai entender a razão pela qual um cara que faz 188 personagens absolutamente diferentes um do outro. Escutar isso 8, 10, 12, 15 vezes por dia na rua. E hoje você só faz um e ninguém diz, você faz sempre o mesmo. Não, ninguém reclama. Você que se encheu do público. É, eu não me enchi do público. Não, eu não vou dizer isso. Não me enchi do público. Eu me decepcionei com o público. O público não tem entendido um esforço enorme que eu fazia somente para ele, público. Desculpe, Chico, deixa eu se interromper. O público ou quem está te julgando? Os intelectuais, os jornalistas? Não, eu não dou a menor importância ao que os jornalistas dizem. Desculpe, nenhuma, 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 nenhuma. Se eu der essa importância ao que os jornalistas dizem, eu já terei me suicidado há 5 ou 6 anos. Eu não me suicidei, estou aqui inteiro e tal. Os jornalistas só falam mal de mim. Mas acontece uma coisa, eu sempre disse isso. Eles passaram anos dizendo que eu era gênio. E eu tive a genialidade de não levar isso a sério. Não é agora que me chamam de idiota que eu vou cometer idiotice e acreditar. Por quê? Você acha que houve um patrulhamento porque você casou com a Zélia? Não, acho que até piorou depois que eu casei com a Zélia. O patrulhamento vem de longe. O jornalismo está a 95% entregar ao PT. Eu não sou petista, eu sou PM de vista. Mas quem manda o jornalismo são os diretores, não são os petistas. Isso você pensa, os diretores nem vêm mais. Depois do computador, o diretor só é o jornal, depois que ele está editado. Não, ele é que manda as coisas pelo computador. Não acredito, não acredito. Não acredito que são os petistas que mandam. Não acredito que são os petistas que mandam. Não, é verdade. Não vamos discutir o caso do jornalismo, porque eu não estou aqui para salvar a imprensa nacional. Não pretendo salvar ela. Mas, Chico, no teatro você faz o quê? Você não faz personagens? Como que é o que? Faço personagens também. Aqueles personagens? De cara limpa, meus mesmo. Ah, sem a... De cara limpa, é. E eu preciso mais que a cara limpa para fazer o personagem. Se eu faço a voz, o corpo, o jeito, já está feito. Eu estava vendo você falar do fechamento do mercado para esses humoristas antigos, que não tem mais onde trabalhar, que o seu programa significa um pouco isso. E o programa do jogo, quando fechou, passou para o talk show, esse mercado se foi. E estava pensando na época que você pegou, deve ter pego a época do Cassino da Urca e os shows que aconteciam em função dos cassinos e do jogo. Não, não, não deu para entrar. Ele foi fechado em 45, eu tinha 14 anos. Agora, você é a favor do jogo, você é a favor da abertura dos cassinos, do jogo do bicho. Como é que você vê o jogo do bicho no Rio de Janeiro e a juíza, Denise Frossá, nessa luta aí de botar o juiz? A juíza é sempre mais difícil que juiz, né? A juíza é sempre uma barra mais pesada. Se eu tiver que um dia ser julgado por alguma coisa, eu espero que seja o juiz que me julgue. As juízas são muito drásticas, são muito... Por que você diria isso? Porque a gente vê aí, né? Uma juíza foi que... Você acha que os bichores mereciam melhor sorte do que se julgar por uma juíza? Não sei se os bichores faziam tanto mal ao Estado quanto o atraso da justiça, por exemplo, né? Os casos, os papéis que estão lá empilhados, os crimes, os criminosos soltos, porque a justiça não julga. Não sei, não sei, sinceramente. Mas os bichores são drásticas. Eu acho que vão acabar com o Carnaval Carioca, os bichores não vão mais dar o dinheiro para as escolas de samba, o Carnaval Carioca aqui vive... Podiam pagar imposto, igual a gente? Podiam legalizar, né? O jogo do bicho. Mas isso aí, eles nunca foram contra a legalização, né? Eu acho que a legalização tinha que ser feita e a coisa tinha que ser entregue a eles, para eles tomarem conta, que eles é que entendem da coisa. São competentes. Tá certo. Provaram que são competentes. Eu não tenho nada a favor, nem contra eu não jogo no bicho. Não tenho nada, sabe, Paulo? Não tenho, sinceramente, nada. Mas acho que há coisas mais importantes a serem feitas no Rio do que prender os homens no jogo do bicho, mesmo porque não acabou o jogo do bicho, né? Agora, Chico, você disse que as juízas são fogo, você, se tiver que ser julgado algum dia, preferia ser julgado por um juiz ou por uma juíza? Por um juiz. E ministros da economia, você preferia um homem ou uma mulher? Depende, pelo que entendesse, o que fosse de competência. O Jaime Martins, por exemplo, que é da nossa produção, perguntou, deixou uma pergunta aqui para você, o que é mais divertido, ter a poupança confiscada ou casar com o ex-ministro que confiscou? A poupança não foi confiscada, foi bloqueada. Bloqueada. E eu não casei com a ministra, casei com a professora. De maneira que ele está inteiramente por fora, ele não sabe nem do que está falando. O seu dinheiro foi confiscado. Entrando nesse campo de mulheres, você foi sempre um cara que sempre teve as mulheres mais lindas do Brasil, foi casado com mulheres maravilhosas e tudo. E eu queria saber se agora, com esse casamento, você estacionou, parou, você agora se aburguesou e de repente você ainda é o aquele, o grande conquistador e tal, que é o que você é. Eu acho que eu parei, sim, parei. Você nem dá demais para ficar parei pela dor. Não, não, sinceramente, acho que parei, sim. Eu não acho, não, tenho certeza, eu parei mesmo. Parei mesmo, parei. Aquelas meninas da escolinha não te atraem? Aquela que apaga a lousa? Não, aquela mulher do amigo meu, do Paulo Cesar Grande. Ah, é? Não, não tenho nada, não. Não, eu sou muito fiel, viu? Eu sempre fui fiel. Eu sou fiel desde que a mulher começa a me interessar, já fico fiel a ela. Então, essas minhas fases aí, a que você se referiu, foram as fases entre casamentos, né? Aí eu saia na noite, atacava e tal. Isso aí é uma coisa que não vai acontecer mais. Falando do casamento, teve uma vez que, numa entrevista, você falou que a Zélia não se metia no seu trabalho de criar personagem. Ela se mete nas finanças? Não, mas eu gostaria muito que ela se metesse. Ela dá guicas para você, pega essa grana, veste aqui. É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Eu estava... É uma coisa muito engraçada, sabe? Porque não tem nada melhor do que o dia seguinte, né? O único defeito, o único mal da morte é que não tem mais dia seguinte. É o pede do whisky. E o dia seguinte é maravilhoso. Ela estava recortando coisas que foram faladas dela e tal, desde que ela foi nomeada ministra. E tem coisas maravilhosas. Tem um editorial da Veja, onde só não há chama de santa, né? Porque uma pessoa que pegou a poupança que estava... A inflação estava em 84 e botou a menos 2. E essa inflação permaneceu por aí. Quando ela saiu, estava 5. Essa pessoa foi uma pessoa importante nesse país. Ela fez um trabalho. Não importa se esse trabalho custou o bloqueio de uma poupança que depois foi devolvida. Essa poupança, se não fosse o trabalho dela, subiria na hiperinflação. Então, é muito melhor você receber o seu dinheiro daqui a 18 meses do que ele acabar. Alguns economistas, diga-se a favor, que alguns economistas respeitáveis, inclusive aqui no Roda Viva, disseram que essa poupança não poderia ser devolvida, senão o país quebrava ou algo parecido. E foi devolvida, está certo? Então, eu vou dar o exemplo da Sueli May, que trabalha comigo, que botou 150 mil cruzeiros 3 dias antes do bloqueio. Houve o bloqueio e quando ela recebeu, recebeu 75 milhões. Ela aí consertou a casa dela de piquiri, que tinha caído com a chuva de graniz no telhado todo e tal. Ela adora a Zélia, acha a Zélia... A casa é da Zélia, foi a Zélia que me deu aquela casa. Então, há pessoas que... A Folha publicou um dia o seguinte, o plano acabou, inflação chega a 3%. Hoje em dia a gente dá risada disso, mas a Folha publicou a sério isso. O plano acabou, inflação chega a 3%. Hoje, quando chega a 30%, nós damos graças a Deus. O plano não começou ainda. Chega a 30%. Agora, essa inflação a 30% que está hoje, não combina com a minha relação de compra do supermercado. O supermercado me grita a 45% no ouvido. Ela está a 30% no jornal, mas na minha vida é a 45%. Na minha vida, eu não sei, na vida dos demais aqui. Mas tudo aumenta a 45%, só que a inflação é a 30%. Agora, Chico, sem querer invadir com todo o respeito, invadir a sua privacidade com a ex-ministra, quer dizer, ela hoje é uma pessoa que está respondendo a um processo, a um processo de envolvimento em irregularidades e tal. Como é que isso funciona? Não digo nem no relacionamento dos dois, mas em relação à ministra, ou seja, como ela reage em relação a isso. Você falou como ela reage, dá risada, por exemplo, quando a Folha dizia 3% e o plano acabou. Tá bom. Então, agora você, advogado da ministra, já que eu já não me formei na Faculdade de Direito do Rio, vou me formar aqui na Roda Viva da Cultura. É o seguinte, eu tenho dois sócios no Rio com os quais eu construo casa. Nós temos uma casa por ano. Nós compramos um terreno na Barra da Tijuca e nós três nos cotizamos, fazemos a casa e depois vendemos aquela casa no fim do ano. Somos três sócios. Essa casa tem quatro suítes em cima, com closet, uma sala íntima de 5x5, ela tem embaixo um living enorme, um escritório, uma sala de almoço, tem uma piscina de 8x4, tem sauna, churrasqueira, dois quartos de empregada, cozinha, duas dispensas e tal. Isso aí, garagem para seis carros. Essa casa é padrão, nós fazemos a mesma casa, tá? A mesma casa, com o mesmo material, todo o material de primeira. Eu quase mudei para a última que nós construímos. Então, essa casa custa 150 mil dólares, o aluguel dela, né? 50 mil dólares que eu dou, 50 mil dólares que o Jorge Antônio dá. Ela custa... 150 mil? 150 mil dólares. Assim, cada um dá 50, então. Sim. A construção. A construção, a casa, fora o terreno. Muito bem. A casa da Praça Morongaba, que a Azélia tinha, era uma casa de sala e dois quartos, nós mudamos de lá por isso, porque não tinha lugar onde botar o meu ateliê, onde botar um escritório para nós, porque quando o neném nasceu, o outro quarto ficou do neném, e não tinha lugar para os meus filhos ficarem quando eles viessem do Rio para cá. É uma casa de sala e dois quartos, e garagem para dois carros, sendo que os dois carros não podem ser maiores do que Verona, porque se forem dois diplomatas não cabem. O portão não abre, não fecha. Muito bem. Essa casa, eu construo essa casa, eu e meus dois sócios construímos essa casa, como ela é exatinha como ela é, por 50 mil dólares. Porque ela é quatro vezes menor do que a casa que nós construímos no Rio, por 150 mil dólares. E colocamos lá a porta de P, as portas daquele e tal. E o Camargo disse que pegou do PC, na conta de quem foram achados os cheques fantasma, não foram na dela, foram na dele, que gastou 243 mil dólares na reforma da casa dela. Então, o Camargo conseguiu o milagre de reformar, com 243 mil dólares, uma casa que se constrói nova por 50 mil. Mas deve ser o mesmo que construiu aqueles jardins, não é? É possível que ele tenha sido feito, na casa da Dina você já fez obra dele também. O Camargo, na minha opinião, o Camargo, esse dinheiro que ele recebeu foi ressarcimento do que ele gastou na campanha do Collor, porque o Camargo tinha na Avenida Brasil o maior comitê pro Collor do país. Ele devia ter dito a verdade, ter dito isso. Foi o dinheiro que eu recebi, porque eu gastei. Então, me pagaram esse dinheiro. Agora, de onde veio esse dinheiro, não me interessa, desde que você me dê um cheque, ele tem fundo, virou dinheiro, está bom. Então, ninguém pesquisa de onde veio aquele cheque, mas o Camargo preferiu, estranhamente, acusar a Zélia de todo o Camargo. Nós éramos amigos, viajamos juntos para Miami, o pai do Camargo, a mãe do Camargo, a mulher do Camargo, que é filha do ministro Funaro, filho do Camargo. Então, de repente, o Camargo ficou adversário dela. E como o Camargo não foi indiciado, ele que tinha um cheque esfantado no nome dele, isso me deixa uma ponta de suspeita de que tenha havido, sei lá, algum acerto aí, né? Você fala mal dela que eu não te indicio, sei lá, eu posso estar até atrevido a admitir essa hipótese. Mas a minha inteligência me proíbe uma outra. Mas e no geral, quer dizer, a sua opinião no geral sobre o que aconteceu no governo Collor? Ela não tem nada contra ela, não há nada contra ela. Não, 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 eu digo, em geral, no governo Collor, ou seja, apesar dessa coisa, inflação 3% e tal, afinal, a ex-ministra participou há algum tempo do governo, quer dizer, a sua opinião sobre o que houve? Eu acho que o governo acabou quando ela saiu. Eu acho que a saída dela acabou o governo. Há dois governos Collor antes, durante o tempo em que ela estava e depois que ela saiu. Eu acho que isso é uma coisa que qualquer um daqui, não estou nem dizendo que fosse melhor no tempo dela, mas que foi diferente do dia que ela saiu para a frente, foi. Porque se um ministro da Fazenda é louvado por banqueiros, empreiteiros e empresários e americanos, ele não está trabalhando certo para o país. Isso é uma coisa lógica, não precisa ser gênio para descobrir. Se qualquer ministro da Fazenda tiver a louvação dos banqueiros e dos empresários, ele está errado. Para o país está. Então, quando houve aquele almoço de mil pessoas aqui para o ministro Marcílio Marcos Moreira, eu falei, coitado de mim, porque eu sou apenas um habitante do país. Não está legal. Eu, quando levei a Zélia na escolinha, eu levei para me redimir de uma crítica que eu vinha fazendo sistematicamente a ela, porque no dia em que ela saiu, houve uma comemoração por parte dos americanos e da elite brasileira. Então, eu digo, ela estava certa. Que crítica que você fazia a ela? Não, era um personagem escrito pelo Nani, não era nem escrito por mim. O povo é só um detalhe. É, eu sei lá. Quer dizer, era um personagem em si, não uma crítica específica. Não, era um personagem. Célia Caridosa de Melo. Célia Caridosa de Melo. Então, eu a levei lá para me reabilitar disso, porque você não pode agradar o Palmeiras com grande fidelidade ao Corinthians. Não, você é Palmeiras ou você é Corinthians, né? Então, ministro da Fazenda, que banqueira elogiar, está errado. E foi ali que você passou a ser fiel a ela? Não, ali eu passei a ser decente com ela. Eu passei a ser fiel a ela no dia 13 de setembro, quando jantei com ela no Antiquário. Tico, ela não está aqui, eu teria mil dúvidas a respeito dela, eu acho que realmente não é o caso, mas eu te perguntaria uma outra coisa. Depois que ela lançou aquele livro, abrindo... O livro que lançou não foi ela, foi o Fernando Sabino. Eu sempre fui contra aquele livro. Aquele livro foi uma grande bobagem. Vou dizer por quê. Eu estava recém entrando na vida dela, eu não tinha direito de proibir o livro. Se aquele livro fosse 15 dias depois, eu o queimaria, ele não sairia. Falei com ela várias vezes, Zélia, para que esse livro? Não, esse livro esclare as coisas. Mas ninguém está querendo perguntar nada, ninguém está querendo saber de nada. Para que esse? Eu não li o livro. Você não lê? Não, não li. Nem lerei. Eu falei, esse livro só é bom para o Fernando Sabino, ele vai ganhar um dinerão com esse livro, você não vai ganhar nada, e esse livro vai ser um mal-estar para você. Para com esse livro, tira esse livro. O livro, o que foi possível, eu tentei evitar que o livro saísse. E depois ela se arrependeu ou não? Se arrependeu, claro. Se arrependeu, lógico. Porque o livro não trouxe nenhum inimigo para ela, apenas revelou os que eram. Algumas decepções, né? Talvez, assim. Mas a excepção existe para comprovar a regra, né? Então, é como se ela tivesse aberto a tampa da cacimba e todo mundo pode meter uma caneca. Então, pessoas de menor gabarito, pessoas passaram a fazer piada com ela, pessoas que não faziam, que ela era muito respeitada. E o livro tirou esse respeito que havia. Esse livro poderia ter sido para ela uma coisa assim, tipo o Simonal, né? Que ficou marcado, destruído até. Uma coisa absurda. Quando o Simonal nem tem culpa daquilo. Eu queria aproveitar essa deixa que você deu aí, que você casou com a Zela por causa do texto do Nene. Como é que é a sua relação com os criadores do texto do programa? Ah, melhor possível. Eles fazem o que eles querem. Uma equipe enorme. Só 23. Mas você dá uma peneirada? Como é que é? Não, depois de tudo pronto, aí eu vejo, mexo aqui. Muito pouquinho, muito pouquinho. Porque eles são da maior competência. Porque é exaustivo, é desgastante, é uma coisa cruel. Quem tem? Luiz Fernando? É o seguinte. Naurodo Barbosa? Naurodo morreu. Tem, tem, não sei de qual todo mundo, tem Roberto Silveira, tem Guiarone, Mário Tupinambá, tem Nani, Jesus Rocha, Elisa Palatinique. São José Sampaio, Arnaud Rodrigues. São 23. A criação dos novos personagens como é, Chico? Alguém vem, propõe a direção? Propõe. Propõe. Às vezes o próprio ator propõe, através de um tape, né? Eu estou levando, essa semana eu estou levando para o Rio, quatro fitas de comediantes. Um de São José dos Campos, dois aqui de São Paulo e um de... Deve aparecer muito candidato? Muito. Muito, muito. Um personagem, né? E tem muitos lá na espera para entrar. Agora, Chico, você acha que tem alguma política das televisões de cortar humorísticos? Eu ia perguntar outra hora, porque tem muito menos hoje do que antigamente, né? Mas a gente parece que está muito engraçado, está fácil da gente rir, está todo mundo querendo rir, no teatro todas as peças de humor fazem sucesso, o humor está na moda, né? Mas sempre esteve, né? Sempre esteve. Rir ninguém reclama de rir. Não. Agora, de repente, isso aí passou a ser uma decisão das televisões, eu não posso combater, nem... Descer está decidido. Eu sou o empregado, né? Eu faço o que me mandam. Eu até tenho... Nunca ouvi um não na Globo. Sabe, eu acho até que se eu chegasse para o Boni agora e pedisse para voltar ao meu outro programa no ano que vem, ele concordaria. Tenho quase certeza disso. É que não passa mesmo pela minha cabeça voltar. Mas essa decisão veio por parte principalmente da Globo, né? Porque a Globo é a madrinha, né? A Globo, ela encaminha, ela comanda aquela coisa. Então a Globo tem hoje cinco novelas por dia, seis, contando com a novela da cultura que vai de manhã. E eu acho isso demais, acho muito, muito. Claro que eu entendo que a programação tem que ser horizontal, nós somos terceiro mundo, tudo bem. Mas as novelas, de uma hora para a outra, passaram a contar principalmente com atores desconhecidos. Um dia desse eu estava com a Zélia vendo a novela, eu não vejo novela muito. E 23 vezes eu disse, não sei. Ela perguntou, quem é esse? Eu falei, não sei. Quem é essa? Não sei. 23 vezes. Aí eu passei a contar. E eu não conhecia 23 atores que estavam no elenco da novela. Eu sei que todo mundo tem que começar, porque eu já fui jovem também, tive que começar. Mas quando eu comecei, jovem, eu comecei no meio de Brandão Filho, Walter Davies, da Trindade, Cobras Criadas, eu era o único jovem. E os jovens que deram certo nas novelas foram os jovens que apareceram em novelas onde estava Lima Duarte, Fernanda Montenegro, Ional Magalhães, Denise Fati, Paulo José, porque ali é que segura. Então você ver um seriado como esse, por exemplo, Contos de Verão, onde só tinha a juventude, foi um desastre. Agora, o que acontece com os galãs da Globo? Existe alguma diferenciação em relação aos galãs antigos? Existe, né? Os galãs da Globo são... A nova geração de galãs, eu só acredito mesmo no Marcos Palmeira, né? Por ser meu sobrinho. Acredito em que sentido? Mas eu só boto a mão no fogo pelo Marcos Palmeira. O resto tudo, eu não boto minha mãozinha no fogo. Nem Antônio Segundo. Não, isso é nova geração. O novo monstro. Exatamente. Vamos ver. Um pouco de respeito. Me diz uma coisa, você... O Tony Ramos, isso aí, é outra linha. O pessoalzinho que está chegando aí, se você não me der uma luvinha de amianto, eu não boto a mão no fogo, mas nem por um milhão de dólares. Agora, você acha que isso interfere na história? Interfere em tudo, né? Porque chega uma hora que se um cara diz para alguém, eu te amo, ele só estará sendo sincero se esse alguém for outro homem, né? Isso dito por uma mulher fica ridículo, né? Fica absolutamente sem sentido. Porque, sabe, há uma chama interior que funciona. Sabe, é essa coisa que funciona. Então, uma cena de amor, uma cena de amor tem que ser vivida por um homem e uma mulher. Não é que... Pode ser vivida por dois homens se o filme tratar disso. Ou por duas mulheres se esse for o tema da novela. Mas não por um falso homem e, às vezes, até por uma falsa mulher, fica esquisito demais, né? Ô, Chico, você é uma pessoa séria. A gente sempre imagina os humoristas dando risada, contando piada. Quando eu conheci o Veríssimo, ele dizia, eu sou antídice do humorista, não sei contar piada. Não sabe nem falar. Né? Ele é tímido. Falar já é muito, né? E você, como é que é? Sou sério, sim. Você é sério? Sou. Como é que você contou a primeira piada? Você contou a primeira piada? Não, não falava porque era engraçado, porque eu, foi engraçado. Então, o seguinte, quando eu fiz o teste na Rádio Guanabara, eu já tinha feito todos os programas de Calouros do Rio, tinha ganho todos eles e ganhei uns três aqui, A Hora do Pato, Trabuco e tal. Como humorista? Como imitador. Ah, como imitador. Eu fazia imitação dos locutores do cinema e tal, Luiz Jotobar. Ramos Calheira. Ramos Calheira e tal. Luiz Lopes Corrêa e tal. E fazia imitação de St. Clair Lopes, os atores da época e tal, cantores também, Luiz Gonzaga e tal. E então eu, quando eu fiz o teste de Rádio Ator e fui aprovado na Rádio Guanabara, eu era galã de novela. Eu fazia, eu era galã da Fernanda Montenegro. Fizemos novelas juntos e tal. Aí uma pessoa disse lá que eu sabia fazer vozes. Porque me reconheceu de um papel carbono do Renato Mourinho. Aí me transferiram para a linha de show. Então eu fui fazer... O humor não é por ser engraçado, é por fazer vozes. Por que o Ceará dá tanto humorista, hein? O Ceará dá muito humorista e tem mais para vir. Um monte. O Tom Cavalcante tem sério. Não, e tem mais para vir. Tem mais. Tem almoço, é ótimo a etapa para chegar aí. Espera um pouco. Porque... Sei lá, acho que o Ceará é mais inteligente, né? Quer dizer, você não é nem uma pessoa bem humorista. Quer dizer, você não usa esse bom humor, essa graça, nem na vida cotidiana? Ou seja, sei lá, de repente você não liga para a Zélia com a voz do Justo Veríssimo? Não. Uma coisa qualquer, não? Não, não, não. Você sempre o Chiguanho, o Zélia e tal, o Chiguanismo. Não precisa nem dizer. Às vezes eu telefono daqui para a Belém do Pará e, assim, por exemplo, o Paulo está? Ele diz, ah, o Chiguanismo. As pessoas dizem de lá. Eu passei 16 anos no Fantástico, né? Com a minha voz saindo. Então, a coisa mais comum que existe é... Eu não posso passar trote para ninguém. Entendeu? Mas você não faz dezenas de voz? Você pode fazer alguma outra. É, mas não me preocupa. Isso é profissional, né? Só pagar dinheiro. Em geral, os atores, os comediantes, possuem vidas pessoais angustiadas ou angustiantes, problemáticas, e vários deles com situações conflituosas na sua vida íntima e pessoal. Como é que é a sua nesse sentido? E qual é a relação que você vê nisso com o humor? Ou seja, essa faceta que o público não conhece. Bom, nesse sentido, eu sou inteiramente dominado, porque o meu psiquiatra me dá auroríquice frontal, então isso aí é uma coisa que eu nem tenho. Número um. E número dois, eu acho que qualquer pessoa que pense, e uma pessoa que tenha filhos, como eu tenho, são seis, né? Uma pessoa que tenha dependentes, como eu tenho, porque os atores de um modo ou de outro são dependentes meus, eles confiam em mim, eles acreditam que eu vou dar emprego para eles até o fim das suas vidas. Isso é uma coisa que... O Walter D'Avra, inclusive, deu uma entrevista a dia desse, dizendo que... Como? O Walter D'Avra deu uma entrevista esses dias, dizendo que a grande satisfação da vida dele era trabalhar com você na escolinha, e que seria o papel último da vida dele, o mais feliz. Você fez, você será. Claro, lógico, isso acontecerá com o Brandão Filho, acontecerá com o José Macedo, acontecerá com um monte deles. Então, isso aí tudo tem que me trazer uma angústia muito grande. Eu sou um angustiado. Se eu não fosse, eu seria um louco, eu seria um irresponsável. Porque eu não tenho a menor certeza do que será o ano de 94, muito menos do de 95, ainda menos do de 96, eu não sei para onde as coisas viram. Eu entendo, Chico, mas eu quero saber o seguinte. Qual é a relação que existe por uma lista entre essa sua angústia pessoal, que, em geral, as pessoas a vivem do seu lado sério? E se o humorista costuma ver nisto, quer dizer, vê-la, 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 vê-la as situações trágicas, às vezes, dolorosas, às vezes, por um outro ponto de vista? Como é que se dá essa relação com você? Ah, comigo, eu, 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 da minha própria angústia, eu não tiro partido, né? Eu tiro partido da sua angústia, porque a minha, na minha opinião, não exige. Ela está domada, domesticada, está... Já é uma coisa que faz parte da minha vida. Então, as demais angústias, assim, eu... Porque uma das armas do humor, das situações que, segundo o Bernard Shaw, são 45, não há mais que 45 situações de humor, uma delas é a tragédia de ontem. A gente sempre conta rindo, o tombo que levou ontem, né? Mas ontem a gente não riu, a gente ficou vexado e passou a situação... Ah, fica desesperado ali. Então, a angústia, esse modo de viver que o humorista tem mais do que os outros, porque o humorista é um observador maior do que os outros. Então, nós estamos aqui, digamos, oito pessoas. Se entrar aqui um cabeleireiro, a primeira coisa que ele faz é olhar para o cabelo de cada um. E se entrar um alfaiate, ele vai olhar para a roupa de cada um, e se entrar um dentista, para os dentes de cada um. Mas se entrar um humorista, ele vai olhar para o cabelo, para o terno, para os dentes, para os óculos, para tudo de cada um. Porque o humorista é um observador. Qualquer pessoa que viva de humor, ele tem que olhar tudo na vida. E tudo na vida tem que dar motivo para... Ele procura sempre a graça da coisa. Então, mesmo num velório, eu vou a um velório, eu fico olhando o velório com um olho diferente do... A não ser que seja velório de parente, né? Que a pessoa está envolvida. Mas no velório, onde você vai para se despedir de um amigo e tal, você vai lá, então... Enfim, dá uma olhada. Porque velório sempre tem alguma coisa interessante para a gente usar. Sabe, quanto mais dramática a situação for, mais engraçada ela ficará. Mas você já utilizou alguma situação de velório que você observou? Muito, muito. Por exemplo, você observou... Eu fui a um velório aqui. Eu trabalhava na TV Paulista, no Canal 5. E o pai de um rapaz que trabalhava conosco na carpintaria morreu. Então, nós fomos para o velório. E o velório era no bairro do Limão, na casa. O corpo velado na mesa, então... Então, saímos Walter Dávila, Castro Barbosa, o Lauro Borges e eu. E nós íamos ouvindo um jogo, Palmeiras e Santos. Você torcendo para o Palmeiras? Eu torcendo para o Palmeiras. E o Santos fez um a zero. O Palmeiras fez um a zero. E quando fez um a zero, o carro chegou. Aí descemos do carro, entramos no velório. E pessoas que a gente nem conhecia, nós conhecíamos apenas o filho. E quando eu me preparei para dar uma saída, eu estava sozinho com um senhor do lado. A viúva tinha levantado, a própria viúva. Aí eu achei que eu deixar o senhor sozinho era uma maldade. Eu fiquei ali, dando uma força a ele e tal, parado aqui. Aí a viúva voltou e disse no ouvido dele, o Pagão empatou e o Chinesinho perdeu um pênalti. A viúva dava uma saídinha para eu ouvir o jogo. O Chico, o velório é uma loucura. A gente falava pouco, o Edelson perguntou sobre a questão de angústia e tal. Você tinha falado um pouco antes em ganhar dinheiro. E antes de começar o programa, entre as várias coisas que você estava fazendo e tal, você disse que tinha vendido 40 ou 45 quadros. Aqui em São Paulo. Como é a coisa do pintor? Ou seja, você é pintor, mas você não é pintor de produção. Como é a coisa do pintor? É uma brocha, né? É um pincel. É um pincel. É o seguinte, eu vou te explicar. Eu tenho que dizer o seguinte, você, quando o cara compra o quadro do Chico Anísio, você não tem, por exemplo, angústia de que ele está comprando o quadro porque é o quadro ou porque tem uma assinatura, tem o nome do Chico Anísio? E os teus mestres na pintura, como é que você foi para isso? Quem foi que te influenciou? Bom, eu tive um professor porto-alegrense, que depois mudou para lá e aí eu tive que parar há uns 16 anos atrás. Depois eu, por intermédio do pacote, eu conheci o Roberto de Souza, que é meu professor atual, que é mais professor, meu amigo. Ficamos amigos. Então, o caso da pintura é o seguinte, eu sou um pintor. Isso é uma coisa inquestionável. Eu pinto 20 quadros por mês, eu pinto 240 quadros por ano. Eu, modéstia à parte, eu estou entre os... acho que não tem 10 que vendam tanto quanto eu. Eu vendi em 91, 107 quadros, em 108 quadros, 92. Esse ano eu já vendi 105. Estamos em junho e eu pretendo vender mais uns 50 daqui até o fim do ano. Então, mas de repente você acha que o cara compra, de repente, porque tem a assinatura Chico Anísio? Você não tem esse tipo de preocupação ou de angústia, como falou o Edelso? Estão comprando porque eu sou um grande pintor, porque não tem como eu botar outra assinatura lá que não seja Chico Anísio. Não tem culpa disso, né? Mas isso não mexe com você? Não, porque eu sei que isso acontece com o meu livro, isso acontece com o meu... não tudo. O cara vai ver o show do teatro porque é um Chico Anísio. Mas que as outras atividades têm uma reação mais instantânea, mais imediata, ou seja, uma música você ouve, você tem... Não, eu já tive conversas com pessoas do Centro de Artes, de Belas Artes e tal, eu estou incluído entre os 10 melhores marinhistas atuais do Brasil. E isso me deixa muito feliz. Eu tenho certeza pelo progresso que eu percebo em mim, eu próprio percebo, porque coisas que eu fazia com muita dificuldade, eu faço com muita facilidade hoje. E você acha que vai... Tá, eu acho que... eu vou continuar marinhista, porque o que eu gosto de fazer é marinha. Então, eu daqui a 3 anos vou estar entre os 5 e daqui a 10... Você não tem medo que alguém diga para você, mas ele pinta sempre as mesmas coisas, não? Não, porque não é a mesma coisa, não é. É como se você pegar um quadro do... as bandeirinhas do Volpe, né? São maravilhosas, são aparentemente até as mesmas coisas, mas são... inteiramente diferentes as coisas. Tem alguma razão para você descobrir as marinhas? Alguma razão especial? Porque eu... são as duas coisas que eu mais tenho medo, né? Que são o mar e a solidão. Eu não ponho figuras nos meus quadros. Só tem o mar e ninguém. Então, os quadros são muito gostados, sabe? Claro que o Brasil é um país muito atrasado, porque, por exemplo, se eu sou impressionista, então eu vou fazer uma exposição impressionista na França, por exemplo, essa exposição será criticada pelo Figaro, por uma pessoa especializada em impressionismo. porque se for um cara que gosta de abstrato, julgar os meus quadros, ele vai achar aquilo tudo um lixo. Mas, ao mesmo tempo, se houver uma exposição de modernistas aqui e for um acadêmico julgar, ele vai achar um lixo. Então, a coisa tem que ser julgada pela pessoa que entende daquele assunto. Eu não posso fazer um quadro impressionista e agradar quem gosta de abstrato. Não tem essa possibilidade, não existe. Você diria que, com o passar dos anos, a tendência é você ser mais pintor e cada vez menos... Acho que, com o passar dos anos, a tendência é... Eu acho que a pintura é o emprego da minha velhice, eu acho. Eu sempre disse isso. Eu estou arrumando aqui um emprego para a minha velhice. Eu acho que eu vou pintar até os 80 anos. Você fala que você vende ao pintor um dos pintores que vende mais quadros, usando isso talvez até como um índice da qualidade do teu trabalho. É verdade que a Globo compra quadros para distribuir como brindes? Compra. E é uma parcela grande do que você vende? É, até essa parte do que eu vendo, eu vendo para a Globo todo ano. E ela dá, ela deu para os donos de afiliadas, ela deu para os superintendentes das afiliadas, ela deu para donos de agências, ela deu para diretores de agências, ela vai dar esse ano, eu acho que para diretores de criação das agências. Quantos quadros você vende para a Globo? Eu vendo 50, vendo 40, depende do que, do número de pessoas que vão ser presenteadas. Estou tentando agora ver se faço os quadros de um hotel, sabe? Porque, aí são 300 quadros, eu acho que é uma trocada, é, 300 quadros, porque há quartos que tem três, né? Eu vou conversar com o dono do hotel na semana que vem e ver se eu consigo convencê-lo a botar um, ao invés daquelas gravuras, botar um... Como é que você arruma tempo para fazer todas as coisas que você faz? Como é que você arruma tempo para fazer todas as coisas que você faz? Quanto tempo você pinta um quadro? Eu acordo cedo, eu acordo cedo, eu acordo seis horas, eu pinto de manhã. Você acorda e vai e pinto as suas pinceladas. Eu tenho um ateliê aqui em São Paulo, eu tenho em Petrópolis e tenho no Rio, né? Tudo, tudo de que eu preciso eu tenho, nos três lugares, quer dizer, eu só não pinto quando eu estou em hotel. Então, eu pinto de manhã e... vamos no Rio, né? De tarde eu vou gravar, de noite eu dou uma pintadinha ainda também. Na terça-feira eu pinto de manhã, de tarde eu vou gravar, na quarta-feira eu gravo de manhã e pego os doze quadros, ou dez, ou quatorze, ou quando eu tiver pintado durante as duas últimas semanas. Aí eu vou no ateliê do Roberto, botamos lá um a um, e ele fala, isso aqui está legal, não tem que mexer em nada aqui. Pode dar um pouco mais de onda nessa pedra aqui e tal. Então, sabe, esse aqui, não, o céu está bonito, mas esse céu aqui exige um pouco mais de luz aqui nessa pedra e tal. Ele me dá as dicas. Então, o meu progresso eu sinto mais também por aí, porque antigamente eu ficava lá de três até cinco e meia, em duas horas e meia, e nós consertávamos quatro quadros. Hoje a gente, em duas horas e meia, começa a quatorze. É sinal de um progresso, não é verdade, para você que desenha, que não pinta porque não quer. Inclusive esse aprendizado, eu aprendi a desenhar, por exemplo, tinha um avô que me iniciou e que pintava, era um pintor amador. E um dia eu comecei a pintar uma tela, e era um oceano revolto com uma parede, que ali para mim estava tudo carregado de simbolismo. E quando eu volto, eu saio, vou para a escola, e quando eu volto, o oceano está tranquilo, absolutamente perene. E o meu avô dizia assim, então, maré sim, não é daquele jeito que se dá também. Então, a minha linha de desenho é absolutamente expressionista e carregada daquilo que eu quero dizer. Claro. Então, esse aprendizado, você, inclusive, sair da coisa da linguagem, da comunicação com o público direto, uma coisa que é muito mais introspectiva e solitária, não sei o que, é um salto. É. Mas eu já tinha... Eu imagino que seja o descanso do guerreiro, na verdade. Mas isso aí já tinha feito através do livro, porque meus livros não são engraçados, meus livros são sérios. Esse jesuíno profeta trata do quê? O profeta é o seguinte, é um personagem que tem 26 anos, né? Até teve um jornal aí que disse que eu estou entrando na seara do Paulo Coelho. Pô, há 26 anos que eu faço profeta. Essa seara não é do Paulo Coelho, poderia ser até do Rabin Danatagore, poderia ser até do Gibran Calil, né? Gibran Calil Gibran, né? Não, ali é mais sexo, né? Não sei, mas não é. O profeta dizia uma frase no final do programa, uma frase que era uma frase de alento, uma frase de otimismo, de um toque. O povo, para o povo se aperceber de que nem tudo está tão ruim, que tudo podia ser pior, né? Então você passou o dia procurando emprego, mas você esqueceu, você passou o dia andando, vendo, olhando, ouvindo, e essas vantagens você esqueceu. E as pessoas que não ouvem, não andam, não veem, estão num hospital e tal, estão piores do que você. Seria um doutor panglossu ou uma poliana? Não sei, talvez, acho que não, porque eu não tenho essa intenção. No plano verdade. Essa intenção, não, não sou deslumbrado. Eu só peguei a frase do profeta e fiz uma história para antes. Mas tudo ambientado no Agreste, na Caatinga, no Sertão Bravo. Sabe, o profeta nunca, essas histórias nunca, ele chegou a um lugar onde tivesse uma casa de dois andares. Só palhoças, casebre, a entrada de cada cidade. Eu tenho prontos, pronto para bater, escolhido já, no caso desse livro funcionar, de fazer um segundo livro do profeta na vila, dentro das vilazinhas do interior, como eu tenho um terceiro de histórias do profeta nas cidades grandes, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio, Porto Alegre, Curitiba. Chico, para encerrar, você é uma pessoa que deu certo, se deu bem, fez com competência muitas coisas, humorismo, compositor, livros, etc., pintor. Quando é quando uma coisa não dá certo? Ou seja, eu me lembro, sei lá, quando você foi comentar futebol, por hipótese, não deu muito certo. Deu. Quando não dá certo? Não, deu certo. Você acha que deu certo? Eu não vou te explicar porque deu. Vou explicar porque deu, deu certo. Não deu certo na Globo, porque na Globo é impossível comentar futebol. Na Globo é impossível. Mas, por favor, sempre tem um comentarista de futebol. Mas não é um comentarista. O comentarista de futebol não está ali para contar o que foi visto, está para prever o que pode acontecer. A minha opinião é essa. Eu sempre comentei e ir para frente, não para trás. Onde é que dá certo? Você está falando que não... Na Globo, tem um fone no ouvido, você começa a falar, ok, está bom, chega, pode cortar, passa, passa. Passa fogo ao vão. Então não existe, não há comentarista que resista a isso. Ou você pusilânime o suficiente para suportar essa idiotice, ou então você se rebela contra... Aí eu fui para a Rádio Tupi. E quando eu cheguei na Rádio Tupi, a Rádio Tupi tinha 1.3 de índice, quando eu saíla estava com 4.7. Então deu certo. E quando não deu certo? Não deu certo na Globo, porque quando deu certo foi Estados Anísimos. Para deixar a sua opção, quando não deu certo... Não, várias vezes não deu certo, eu não me incomodo. Mas como é, é por isso que eu digo, você sempre dá certo, você sempre tem sucesso nas coisas que você faz. Eu escrevi um livro chamado Sou Francisco, onde eu conto todos os meus fracassos. Eu não tenho vergonha de ter fracassado, porque cada fracasso que eu obtive, eu ganhei ali um aprendizado. A vitória não ensina nada, você só aprende alguma derrota. Mas o meu fracasso mais incrível foi o programa Estados Anísimos de Chico City, porque eu incorri no erro que eu alertei na TV Pirata. Sabe, eu fiz um programa elitizado. Aí eu fiz o primeiro programa, que era a independência de Chico City. Chico City chegava a um país independente do Brasil e o programa foi um sucesso enorme, todo mundo entendeu. Ele deu 47, não é boa. Aí eu fiz o segundo programa, que era a escolha dos candidatos. E esse programa, já não agradou tanto, deu 39. Aí eu fiz o terceiro programa, que era a eleição. E aí ele deu 34. Aí eu fiz o quarto programa, que era a posse. E ele deu 28. Aí tomou posse, fez um plano econômico, deu zero. Aí eu fiz o quinto programa, que era isso aí, que era isso aí. O quinto programa era a visita do FMI. O povo pensa que FMI é aquele caminhão, rapaz. Então o povo não sabe o que é FMI, não sabe nada. Aí o programa deu 19, eu falei para o Boni, olha, eu vou fazer o seguinte, eu estou errado. Eu vou voltar ao que era quadrinho, 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 quadrinho. E prometo a você acabar o ano com 40. Eu vou recuperar o público todo, porque isso foi um erro. Está errado. Ele falou, tá legal, faz o que você quiser. Aí eu voltei para o quadrinho, quadrinho, quadrinho. O último programa do ano deu 43. Entendeu? Quer dizer, esse foi um fracasso. Mas eu tive outros vários. Nós não temos tempo para isso. Podemos fazer a Roda Viva do fracasso. Digo mais que você se sente em relação a isso. Nós agradecemos então a presença esta noite aqui no Roda Viva, do Chico Anísio. Agradecemos também aos companheiros jornalistas e aos telespectadores. Lembrando que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana a todos. Até lá. Tchau. 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 Tchau.